Olá, galera! Hoje estou trazendo um pequeno tutorial, confeccionando sacolinha de Páscoa usando tecidos cru ou TNT. Vamos o passo a passo, canetinhas coloridas e mãos a obra. Aqui, ó, pedacinho de tecido. Eu vou fazer a sacolinha, bem simples e fácil. Vou usar cola quente. Olha, aqui é cola quente. Então, vou fechar as laterais. Agora, eu vou desenhar o coelhinho, ou coelhinha. Vou pegar aqui essa base aqui do meio, e vou começar pelas orelhas. Quem aqui não sabe desenhar o coelhinho? Quem aqui não sabe desenhar o coelhinho, ou coelhinho, ou coelhinho, ou coelhinho, ou coelhinho, ou coelhinho, ou coelhinho. Quem aqui não sabe desenhar o 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 coelhinho. Obrigado. 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 E aí, você faz esse recortezinho aqui, ó, pra sua sacolinha ficar elegante. Então, aqui você vai preencher, você vai colocar aqui, ó, um pouquinho de chocolate. Pra formar essa colinha. Então, batom. Gelatina. Então, menina, agora eu vou fechar a sacolinha. Tirar um pequeno pedaço desse pilho. Tá feita a sacolinha da Páscoa, pra você dar de presente. Olha só, as garotadas. Olha só como ficou linda. Olha que encanto. Eu espero que vocês tenham gostado do pequeno tutorial. Se inscrevam no meu canal. Olha mais. Sacolinha. Olha outra sacolinha que eu fiz. Que é maiorzinha, ó. Daqui também é outro modelito. Então, menina, espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Com mais novidade. Tchau, tchau.